Durante esse mês de dezembro, os empresários do município de Rolim de Moura estão ganhando um benefício por parte do setor de arrecadação da cidade. A prefeitura está isentando os empresários do alvará especial. Toda empresa tem a obrigatoriedade de tirar o seu alvará normal durante o exercício, durante o ano, enfim, no 1º de janeiro já tem que tirar esse alvará normal do expediente. Agora, no final do ano, sempre no final do ano, há um momento de muitas festividades, há uma movimentação maior em face dos recebimentos das terceiras, férias dos servidores e de todos os funcionalismos em geral, seja da iniciativa privada ou pública. Assim, o município editou uma lei que toda empresa pode estar funcionando em horário especial, ou seja, horário noturno, geralmente, isento do pagamento da taxa, desde que esteja com o seu alvará normal em dias. Várias empresas do município, às vezes, sentem a necessidade de aumentar as suas vendas, então, ele pode estar abrindo no horário noturno, certo? Então, quando ele vai abrir no horário noturno, ele tem ali uma possibilidade, agora, nesse final de ano, de ampliar as suas vendas, e, com isso, o município está fomentando a economia local, porém, a prefeitura não se responsabiliza por encargos trabalhistas. O que a prefeitura faz, o que nós fazemos é o quê? É através de uma lei aprovada pelo Legislativo, saiu do Executivo, a proposta do Executivo aprovada pelo Legislativo, e que ela atenda a necessidade do empresário, mas, aos encargos trabalhistas, as relações de trabalho, aí, todo o ônibus é suportado pelo empresário. Então, cada um tem que fazer a sua conta, verificar se realmente vai ser lucrativo. Mas, por parte da prefeitura, por parte do setor de fiscalização, conforme estabelecido em lei, ele tem esse benefício no final do ano, para fomentar a economia do município.